Música Bem-vindos ao Mestre Pedro Brás Especial E aproveitando o filme de Star Wars que está para ser lançado agora nesse mês de dezembro Eu resolvi pegar dois encadernados que a Panini lançou recentemente, que é Star Wars e Darth Vader Esses dois encadernados, o segundo volume, eles já tinham lançado no começo do ano E eu fiz um vídeo diferente para cada um, dessa vez resolvi juntar os dois E aqui eles vão reunir as edições 7 a 12, tanto de Star Wars quanto de Darth Vader São séries que estão saindo nos Estados Unidos, que ainda estão saindo nos Estados Unidos Elas se passam num momento cronológico Elas são contemporâneas uma da outra Tanto no lançamento Os Estados Unidos deve estar lá para o número 36, alguma coisa assim Quanto no período que elas tratam E o ponto cronológico de Star Wars que elas pegam Para quem não conhece Logo depois que foi destruída a primeira Estrela da Morte E aí aquele hiato entre o primeiro, uma nova esperança e o Império Contra-Ataca Então o Luke Skywalker, ele está procurando entender o que é ser um Jedi O Han Solo e a Leia, eles estão procurando uma nova base Para a Aliança Rebelde Enquanto isso, Darth Vader, na história dele, está caçando o Luke Skywalker Aquele carinha que destruiu a Estrela da Morte sozinho Na edição dos encadernados anteriores O Vader, ele descobre que se trata do filho dele Eu não lembro se ele sabe qual é o nome do Luke especificamente Mas sabe que é um Jedi Um possível Jedi, pelo menos E que é o filho dele E no Star Wars O Luke, ele encontra Um diário Do Obi-Wokenobi E a Leia e o Han Solo Eles são Abordados pela esposa Do Han Solo Então esse é o cenário Dessas três Dessas três histórias que a gente Na verdade são duas histórias O Luke, a Leia e o Han Solo Eles dividem aqui Star Wars E o Darth Vader tem uma história solo É legal saber também que essas revistas Essas histórias aqui As edições americanas de 7 a 12 Elas já foram lançadas no Brasil Numa edição mensal que ainda está sendo lançada Nas bancas deve estar Próximo do número 20 Deve ter passado um pouco Um pouco disso Eu sei que está bem mais lento Do que as revistas da Marvel e da DC Que a Panini lança também Mas aí assim que elas terminam Ela faz esse Junta Sete Seis edições E eles resolvem lançar os encadernados Eu estou acompanhando pelos encadernados Que eu acho mais fácil Melhor até de acompanhar Bem Aqui Star Wars O roteiro do Jason Aaron A arte é do Stuart Monen E do Simone Bianchi Na verdade é o Stuart Monen Que vai fazer as principais edições O Bianchi só vai pegar uma edição especial Aqui a edição número 7 Que vai se passar no passado Contando É o Luke lendo um trecho Do diário do Obi-Wan É um momento que o Obi-Wan Está em Tatooine Ele tem que proteger o Luke Mas não pode se mostrar para o Luke Não pode treinar ele Então é uma historinha dele Tentando não ser um Jedi Mas é uma historinha interessante Os desenhos também são legais Mas o próprio Luke fala que Ele voou tudo isso Procurando o Jedi Para encontrar esse diário Que não revela nada É meio Broxante O interessante Na verdade É para quem gosta Para quem está comprando essas histórias Nenhuma delas vai mudar nada Vai mudar o mundo Vai trazer Grandes revelações Para o universo Star Wars São Na verdade até uma dificuldade Que os roteiristas têm De tentar trazer uma história intrigante Que vai Conquistar A gente que gosta do universo Sem poder tocar em nada Sem poder fazer nenhuma Grande revelação Porque os filmes estão aí Então eles têm que Andar numa corda bamba Onde as histórias saem mensalmente Nos Estados Unidos Mas não pode ser nada Megalomaníaco Tem que ser histórias bem contidas E Só dando um gostinho Do que é esse universo expandido Eu já disse no outro vídeo Eu preferia que essas histórias Eu preferia ler histórias Que se passassem depois do Retorno de Jedi Que é um momento Que já teve No universo expandido Anterior A compra da Disney Mas é um momento Mais livre Que dá para você trabalhar Com muito mais liberdade Com os personagens Aqui é Dá para perceber como Os autores Que são interessantes Eles são bons Tanto o Aaron quanto o Gilliam Só que eles estão presos No que eles No que eles não podem fazer Mas enfim Então a gente tem essa primeira história Do Obi-Wan Sobrevivem em Tantuin E depois Que entra no confronto Na lua dos contrabandistas Que é o O Luke chegando em Nar Shaddaa E procurando pistas Sobre os Jedi Ele acaba sendo preso Por um Por um Hutt Que coleciona itens Dos Jedi E vai parar Numa Numa arena De lutas Aqui tem A capa De uma das edições A história Paralela É justamente Com O Hansolo E a Leia Que passam Pelo menos Um pouco mais Da metade Tentando sobreviver A essa Esposa Do Hansolo Que na verdade É um casamento Falso Que eles criaram Num dos golpes Do Hansolo Antes de Star Wars Só no final Que eles vão O grupo Vai acabar Se Se reunindo Como eu disse Os roteiros Eles não Não podem entregar Muita coisa Mas Os desenhos Eles são bem legais O O Stuart Monen Ele faz os desenhos De ação E cenas Muito Características De Star Wars Como essa Aqui Na nave Entrando Em Em dobra Eu acho Para quem Para quem é Fã Da série De Star Wars De Guerra Nas Estrelas Acho que vai gostar De acompanhar Essas aventuras Essas aventuras Extras Que os personagens Estão passando Basicamente Basicamente São Boas Boas Cenas de ação Cenas de ação Bastante cinéticas Onde Você vê A movimentação Dos personagens E um outro trunfo Uma outra coisa legal Desse Desse artista É ele se basear Basear seu desenho Num misto De realismo Fantástico Onde ele Transporta Os traços Dos atores Que fizeram Fizeram história Com esses personagens Mas ainda assim Você reconhece Os atores Que fizeram Han Solo A Leia E o Luke Skywalker Mas ainda Dentro dessa Sem perder O dinamismo Que normalmente Esses Esses desenhos Em quadrinhos Hiperrealistas Acabam perdendo A Ação Eles são Meio Um tanto Quanto Travados E aqui O Stuart Monen Consegue Resolver Muito bem Esse problema Já em Darth Vader Como o personagem Ele é mais Sombrio E mais Escuso Ele fica Mais nas sombras O O Gillian Ele consegue O Kiran Gillian Consegue Trabalhar Um pouco Melhor Com Trazendo Alguns elementos Mais interessantes Dele procurando O Seu filho Luke Skywalker Pela galáxia Criando planos Paralelos E sem Sem se revelar Para o império Talvez até querendo Se rebelar Contra o império Contra o imperador E por isso Ele se alia A uma Arqueóloga E essa Arqueóloga Na verdade Que vai fazer As grandes Missões De Investigação Missões De resgate E Que o Darth Vader Ele está Em período Probatório Basicamente Coloca Um Inspetor O Tannot Para Vigiar Ele de Perto Com medo Bem Ele acabou De perder Uma estrela Da morte Vários Imperiais Morreram A culpa Essencialmente Foi dele E o Imperador Tem que Vigiar Ele bem De perto Por causa Disso Esse Grupo Da Arqueóloga Aí tem Um tipo De um R2D2 E um Tipo De C3PO Só que Do mal Eles são Eles querem Fazer um Grupo Análogo Ao grupo Dos Heróis Mas É Só uma Só um Pouquinho Bobo Aqui está O grupo Visto de cima Mas Enfim Eu acho Que Como O roteiro Ele não Ele tem Mais liberdade Então A parte De roteiro É mais interessante E os desenhos O Salvador La Roca Ele vai pegar Vai pegar O leitor Não tanto Por esse Realismo Porque o Darth Vader Que é o Personagem Principal Ele Ele é uma Máscara Ele não é um Rosto Então Os desenhos Podem ser Mais Mais Cartunescos Ou mais Voltados Para as Histórias Em quadrinhos Tradicionais Sem Sem Necessitar De um Certo Realismo Mas Mas ainda Assim Você tem Você reconhece Principalmente Os alienígenas Nessa Nessa História O grande lance É que ele vai Ao invés de basear Nas cenas de ação O Darth Vader É um personagem Bem mais Travado De certa forma Ele vai se basear Nessas Nesses enquadramentos Em widescreen Dando essa sensação De a gente estar assistindo Um episódio Um episódio perdido De Guerra nas Estrelas Eu acho que o grande lance É esse Embora tenha algumas Cenas de ação Principalmente Como esse roubo Que a arqueóloga faz Como se fosse um assalto A diligência Que ela está usando Asteroides Para roubar Uma Um Destroyer Enfim É uma É uma forma Diferente de trabalhar Eu acho que Como eu já disse O Darth Vader Ele tem uma liberdade Maior Do que na História De Star Wars Por causa Porque a gente Companhou os filmes E Star Wars Conta Exatamente Especificamente Sobre os três personagens O Vader Ele está sempre Em segundo plano Ele vai ser melhor Explorado Mais pra frente Mas não Por ele não ter Tantas histórias A gente não saber Tantos detalhes Dele Como Um Imperial Esse Mensal do Darth Vader Ela funciona Melhor Essas aqui são as duas Os dois últimos Encadernados Devem vir mais Pro ano que vem E É isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal E comentem O que vocês acham Dessas duas revistas Que foram lançadas Desse Desse período cronológico Que está sendo trabalhado Isso poderia ser Outro momento Eu gostaria De De ver Na verdade Pós Destruição Da Estrela da Morte E é uma coisa Que está Tem Tem mais A gente Acompanha mais elementos Através de Principalmente dos livros Mas Então É isso Curta o vídeo Assine o canal Comentem aqui A gente conversa E Bons quadrinhos Tchau 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 Tchau